A MTV vai viajar de comboio de Braga a Faro e conhecer o pessoal que se desloca por esse país com a CPI. Chegámos ao Porto. O que é que o Porto tem de especial na tua mulher? Porto é uma cidade única, tem aquela característica que mais nenhuma cidade consegue ter. É bonita, tenho muita coisa para ver. Gostas de andar de comboio? Gosto muito. Gosto, claro. Gosto. E porquê? Só a parte de conseguir levantar ao meio da viagem. É mais confortável, tem os ônus de carregador. As condições dos comboios da CPI são excelentes. É algo icónico na nossa história. Posso estudar, posso mandar mensagens. Estar no telefone, ouvir música. E não tem que estar na loucura de trânsito. Sabias que a CPI tem um bilhete que é o bilhete jovem? Não, não sabia. Até aos 25 anos temos um desconto. 25%. Como é que é possível e eu não sei? A sério? Espero estar. E através da aplicação tu podes comprar os teus bilhetes. É super fácil, muito simples de comprar os bilhetes. Agora já sei. E agora seguimos viagem Romanos a Sul para Lisboa. Tchau. Tchau.